Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, continuo roco, mas estou aqui para mais um episódio de Hearts of Iron 4 Jogando no canal do The Machine Mais, que é um prazer ter vocês comigo Galera, eu tenho alguns planos, tá? Tava pensando em algumas coisas aqui Eu tenho alguns planos, eu já meio que modifiquei, coloquei algumas construções, algumas coisas para serem feitas aqui Já coloquei alguns exércitos para treinar Já coloquei alguns equipamentos novos para serem construídos Meio que dei uma modificada no meu planejamento aqui, tá? Dos meus equipamentos Eu vou continuar fazendo equipamento de infantaria Na verdade, vou deixar até aqui, inclusive, mais fábricas do que eles fazendo equipamento de infantaria Eu acho que é desnecessário Eu vou continuar produzindo tanque leve, mas ele não vai ser a minha principal produção Como eu disse para vocês no episódio anterior, tá? Eu vou investir em tanques médios Eu pretendo atacar meus big bosses com tanque médio, tá? Com alguns panzers aqui Já que a galera está pedindo bastante, misturar panzer e tudo mais E galera, uma das coisas que eu compreendi aqui, tá? Que eu confesso que tinha passado batido Eu achava que para você decifrar a nação e ganhar aqueles bônus ridículos de fortes lá Você precisava roubar uma cifra deles, né? E eu estava dando uma olhada aqui Se eu for roubar a cifra aqui da União Soviética Por exemplo, tá? Eu vou demorar 120 dias Eu vou pegar essa cifra e na verdade a única coisa que ela vai me dar é 10% de decodificação, tá? Enquanto isso Enquanto isso, aqui que vai a parte interessante Eu posso ir decriptografando as coisas da União Soviética aqui Não preciso exatamente roubar as cifras dele, certo? Então os meus agentes eu não posso usar eles para outras coisas, tá? Mas uma das coisas que eu quero fazer é roubar a cifra da União Soviética Quer saber? Vamos infiltrar no exército aqui Vamos ver se a gente consegue fazer isso Recebe infiltração no exército da União Soviética Vamos ver como é que está isso aqui Eu vou com esse cara que tem eficiência na infiltração E ele é linguista também Então vamos com ele E deixa eu ver se tem mais alguém que tem eficiência na infiltração Eu acho que não tem Para te falar a verdade, eu acho que não tem Eficiência na captura de cifras? Não, você é bom em capturar cifras Sabotagem, planejada Não, você também é bom em capturar cifras Então vamos deixar só esse cara aí Vamos preparar isso aqui, tá? Inclusive, quando isso aqui estiver pronto Eu quero começar já, imediatamente quando isso aqui estiver pronto Vou usar só aquele agente ali que está parado por enquanto E os outros dois agentes eu vou roubar a cifra O famoso por que não, certo? Então vou com ela e vou com ele, perfeito O panorama está excelente Vamos preparar e começar quando estiver pronto, perfeito Deixa eu ver como é que está o panorama disso aqui Também está excelente Então está tranquilo, tá? Por quê? Porque meu poder Da minha agência de inteligência É muito alto, galera Eu tenho praticamente todas as evoluções aqui Inclusive eu quero continuar Por exemplo, eu quero pegar Essa encriptação em máquina de auxílio aqui Para que as pessoas tenham mais dificuldades Em me decriptografar, tá? Além disso eu vi que eu tenho um slot aqui para a gente E outra coisa que eu descobri aqui, galera É o seguinte Eu tenho a impressão Que se eu clicar Nesses botões aqui, ó Cadê? Permitir recrutamento Feito selecionado Eu tenho evento Campanha de recrutamento na Holanda Tá? Eu acho Eu, eu Vamos ver Vamos ver, eu vou clicar Vamos ver o que vai acontecer Vamos Vamos recrutar na Holanda Ok? Isso aqui é um recrutamento De opções Os generais protestam As chances de acontecer Não sei o que Os generais protestam As chances de nada acontecer Ou vou ganhar mão de obra Mais 10 experiências 10 chances de eu ter um evento Daquilo ali Ou chance de nada acontecer Sei lá Ok Aquilo ali é só mão de obra então Então perfeito Então Isso aqui é para mão de obra Né? Vamos ver as outras coisas Treinamento paramilitar Isso aqui é para melhorar O fascismo lá na Malásia Se não me interessa Agora isso aqui Isso aqui que está me intrigando, galera Se eu criar a seção da Norte-Americana Vamos ver o que acontece Eu vou usar 3 fábricas Vou gastar alguns dias ali Usando essas fábricas Vamos fazer isso E essa outra porcentagem aqui Esses outros poderes políticos que eu tenho Eu quero melhorar as condições Para os meus trabalhadores, tá? Basicamente isso Para colocar a minha estabilidade em 100% Basicamente isso, galera Depois Eu vou pegar o negócio da Porsche aqui Então é isso, tá? Eu tenho alguns planos aqui feitos Se vocês repararem Tem alguns exércitos meus movendo para cá Não quer dizer nada Tá? Ups Eu minimizei o jogo aqui Não quer dizer nada Não quer dizer nada Sim Alguns soviéticos atravessando o mar Indo ali para perto da China Quem nunca, né? Quem nunca Mas não quer dizer nada E uma das coisas que eu quero fazer Inclusive, tá? Deixa eu recrutar Alguns regimentos aqui Vou recrutar eles aqui embaixo Quero recrutar esses caras E vou tirar isso aqui E esse cara recrutado aqui Eu vou colocar eles aqui embaixo Na verdade eu vou até colocar 6 aqui E aqui 18 Na verdade eu preciso de 8 9 Faltam 2 Perfeito 2 Perfeito E esse cara aqui Vou colocar outra cor Nele Vou colocar vermelho aqui Que eu acho legal Vou colocar um general nele também Eu quero Lido da cavalaria Nem Esse cara aqui Que tem bastante habilidade Supply De movimentação Esse cara aqui me parece interessante Perfeito Perfeito E eu vou Criar Uma linha Ofensiva Aqui Basicamente isso Perfeito E eu vou modificar Essa outra linha aqui Se eu der conta de clicar nela Aparentemente eu não vou conseguir Não vou conseguir sim Ok Perfeito Só para diminuir um pouquinho Afunilar menos aquela linha ali Perfeito Quero que esses caras venham para cá Deixei eles se movimentarem Vamos deixar o tempo passar Galera eu estou pensando Em fazer um skip ahead aqui Destino da Iugoslávia já foi Ok Primeiro arbitragem de Viena Enfim Estou fazendo meus focos Estou conquistando meus focos aqui galera Na melhor maneira possível O que é isso aqui? Mal perdedor Conceito de grande ar de poder político Mais um Defesa de mudança de ideologia Mais 50 Remove O espírito nacional Mal perdedor Sério que eu tenho mal perdedor até agora? Defesa de mudança de ideologia Mais 50% Uau Eu tenho um mal perdedor até agora Grande ar de poder político Mais um Defesa de mudança de ideologia 50% Pode criar facções O que? Vontade de confante Vamos com isso aqui então Nem sabia que eu tinha aquilo ali Perfeito galera Eu tenho várias fábricas trabalhando Ah Coisa importantíssima Que eu tinha esquecido Ainda bem que eu me lembrei agora Eu vou editar essas divisões aqui Deixa eu tirar esses equipamentos de suporte Por enquanto eu vou tirar Não quer dizer que eu não vou usar Eu pretendo usar sim galera Mas pra treinar os caras Eu vou inclusive Mudar o nome dessas Infantares aqui pra 20Wish Sem suporte Sem suporte fica feio né No suporte Pronto Perfeito Vamos renomear Deixa eu trocar o iconezinho dele também Pra isso aqui Perfeito Isso aqui é um padrão que eu costumo usar né Então 20Wish Sem suporte Tô treinando ali Provavelmente eu peguei um monte de equipamento de suporte de volta Certo Uau Eu tenho muito equipamento de infantaria Que é isso Ganha de estabilidade de base Ou poder político What? Cavaleiro de Wellsberg Whatever Sei lá Morrei Galera É isso tá Eu vou esperar essas justificativas de guerra acontecerem Vou fazer um corte no vídeo Pra vocês Enfim Não ficarem vendo Eu fazer nada aqui Já volto Galera Apareceu a oportunidade de recrutar mais um agente Eu vou recrutar Soldado e sedutor Sedutor sempre é bom Porque você pode infiltrar mais fácil Tudo mais Soldado sempre é bom Porque você tem captura de cifra Em particular eu gosto muito Acho esse combo bem forte Botou a detecção dos seus próprios agentes Isso aqui também é interessante O sedutor e tal Arrubador de cofre Seficiente de captura de cifra Ok Também é muito bom O linguista Você pode aprender novas O linguista também é bem interessante E esse cara aqui Ele é da Itália Se eu colocar ele pra fazer uma rede na Itália Ele vai fazer rede mais rapidamente Tudo mais Eu gosto muito desse cara Ele já é arrombador de cofres A gente vai usar esse cara aqui Simplesmente isso Além disso Aqui a agência Ela já está pronta pra se infiltrar no exército Então esse cara aqui ele vai infiltrar Eu preciso colocar outro pra que ele faça isso Só tem esse cara livre O novo pra eu começar isso aqui Então a gente vai começar em alguns dias Dia 3 de janeiro de 40 Esses caras vão voltar e vai ser isso Além disso aqui está quase lá Em criptografia Perfeito Vamos com Departamento naval No exército eu já tenho o máximo possível Defesa passiva É bem interessante Muito interessante O que é isso Feito da missão para eliminar a resistência Isso aqui é interessante Será que eu posso eliminar a resistência em mim mesmo? Mas eu quero dar uma olhada nisso Não sei se é possível Ok Esses caras estão posicionados Tem vários já posicionados aqui Na verdade esses caras aqui estão chegando Justificativa terminou agora Eu tenho alguns dias pra atacar Eu estou achando que eu vou atacar nesse cara E vou atacar nesse cara aqui Meio que juntos Não vou não Primeiro eu vou atacar aqui E depois eu vou atacar lá em cima Esses caras só terminarem de se posicionar aqui E é isso Os caras aqui estão subindo O que está rolando? Mão de obra Equipamento suficiente Para preencher nossas guarnições Carro blindado e motorizado está faltando Bom Eu tenho carro blindado Não Não tenho na verdade Uau É Eu preciso muito de carro blindado Eu estou produzindo bastante Eu coloquei a produção bem alta De carro blindado Mas por enquanto é isso Por enquanto é isso Então dá pra fazer muito melhor Ok Esses caras estão posicionados Você não está tão confiante De atacar aqui Então vá Mais tranquilo Você está extremamente confiante Você pode ir um pouco mais agressivo Tem bem poucos soldados Bem poucos soldados aqui Comparado com aqui Por exemplo Esses caras estão Nesses pedaços Provavelmente eles vão pegar Eu deveria colocar Eu sinceramente deveria colocar Alguns exércitos aqui Sinceramente deveria colocar Alguns exércitos aqui Invadir desse lado Vai ser bem fácil Na verdade Será que eu deveria Eu vou usar esses exércitos aqui Vai Vamos colocar uma frente Para eles aqui Outra frente Para eles aqui Perfeito Quero todos aqui Metade aqui Perfeito Vamos fazer Algumas frontes De ataque E outra front Desse lado Perfeito Ok Espera What? Os seis Todos aqui Vou pegar a metade Colocar desse lado Pronto Ok Deixa esses caras se posicionarem Eu espero que eles se posicionem Antes disso aqui começar Sem que eles se posicionarem Nós vamos declarar a guerra Na Turquia Galera Já volto Galera Acabamos de preparar A captura de cifras aqui Nós vamos começar isso aqui Porque eu não posso começar What? Ah não Ainda faltam 45 dias Sorry, sorry, sorry Alarme falso Antipartisan Nível 1 Vamos com o nível 2 Ok galera Acho que é hora de nós Declarar nossa guerra Isso aqui provavelmente Vai ser um blitz Bem rápido Bem rápido Vamos ativar Esses ataques Esse cara aqui Está com um forte Vou ativar isso aqui Para ele ir mais rápido Isso aqui não precisa Esse aqui Vamos ativar Esses caras aqui Não estão tão confiantes assim Mas com certeza Eles vão passar o carro também Ok Vocês estão sem suporte Deveria ter mexido nisso Mas está ok Vamos gastar manpower E equipamento de infantaria Basicamente Nústias concentradas Ok Mais um nível de produção Aqui para a gente Isso é maravilhoso Poderia ir com esquivação Mas vamos Não, não, não Melhor dizendo Tem algumas coisas Que eu preciso pegar A primeira delas É o segundo carro Carro nível 2 aqui Esses carros blindados Porque o aumento Da blindagem Isso aqui tem 3 de blindagem Isso aqui tem 10 de blindagem A subida de blindagem É muito alto É muito grande Então esses carros aqui Definitivamente eu tenho que pegar E você Você também salve para 10 Dureza de velocidade máxima De combustível e tal Você nem tem Você tem um pouco de supressão Interessante Tem uma coisa que eu não sabia 2.5 Ok 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 Eu tenho que pegar Muito aquilo lá Mas antes ainda Eu tenho que pegar Meu próximo Panzer Aqui Tem muito que pegar Esse Panzer Aqui Então Vamos parar A edificação Sem pegar Panzers Essa guerra aqui Provavelmente vai ser Rápida Você quer me mandar O que? Começar a empréstimo Arrendamento Ok Manda aí É nóis Aparentemente Eu não estou conseguindo Quebrar essa linha aqui mesmo Uau Inesperado isso foi Mas Esse exército aqui É um exército bem forte Por conta do Acho que vocês podem até Me perguntar Ah Waka Mas por que esse exército É um exército forte? Eu não entendo É por conta Do general deles O general desse exército Aqui é muito forte Então Por isso que eu consigo Passar o carro Com esse exército aqui Sempre Praticamente sempre Melhorar o espírito nacional Perfeito Significa Ganhar mais um ponto de poder político Por dia Uau Estou fazendo quatro Caramba Estaleiros navais Essas coisas aqui Seria interessante Maybe Pacto onde come turn É Não me interessa tanto Estreitar com alguém aqui também É Não Bônus de doutrina terrestre Isso aqui é interessante Bônus de doutrina terrestre Definitivamente É bem interessante E essas coisas aqui também O Grandes Boundaries Também seria legal Mas vamos com o bônus De doutrinas terrestres Aqui O que você quer? Não Não vou deixar você se juntar Com a minha guerra Não Ok Vamos lá É só esperar o show acontecer Agora Antipartisan Perfeito Vou continuar evoluindo Essas coisas aqui Rádios portáteis Sempre é muito legal Para aumentar O Ataque coordenado E tudo mais Mas não acredito Que os meus vassalos Os meus puppets Vão ter Coordenação Defesa passiva Sempre Quer saber Eu vou até evoluir Defesa passiva Porque esses caras Devem estar tentando Quebrar minhas cifras também Galera Eu peguei Algumas doutrinas Aéreas aqui Eu não vou pegar Doutrinas aéreas agora Até poderia Porque vale muito a pena A gente está com muito ponto Aqui em doutrina terrestre Em doutrina aérea Mas Eu preciso muito Tipo Muito mesmo De pegar Igual já falei para vocês Meu próximo nível de carros Que está aqui As armas já estão acontecendo E qualquer outra coisa Galera Fugiu Era o próximo nível de carro E o que mais? Fugiu completamente Próximo nível de pesquisa também Edificação também Vamos pro próximo nível de carro Vai Ok Eles olham isso Acabou de acabar Nosso suporte aqui Ficou melhorado Ficou mais forte ainda Seria muito legal Ir com essas coisas aqui Antes do tempo Só que demora demais Se eu tivesse algum bônus Alguma coisa para gastar ali Valeria muito a pena Mas como eu não tenho Nós vamos Nós vamos com o que agora? Essas coisas aqui Estão em 42 Só Então aquilo ali não vale a pena Novos aviões Talvez Novos aviões Sempre é interessante Em algum momento Eu vou ter que gastar um tempo Pegando aquilo ali Quer saber? Vou pegar mais pesquisa E é isso Ok galera A Turquia está para capitular Hello there Tchau Tchau Turquia Uau Tem 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 Esse cara de equipamento É disso nós estamos falando Deixa eu pegar essas coisas aqui Maravilhoso Ok Vamos pausar aqui Perfeito Além disso Eu coloquei mais algumas unidades Para rodear a Hungria aqui Vou esperar essas coisas acontecerem Todas as minhas justificativas de guerras acabaram Então agora é hora de justificar Na China Né Vamos lá 30 dias Uau Bastante tempo Mas eu vou justificar na China E provavelmente depois eu tenho que justificar Em algum desses caras aqui Eu ainda não vou gastar meu tempo justificando neles Daqui a pouco eu não vou precisar mais da Itália Eu realmente não vou precisar mais da Itália Nem vou querer A Itália do meu lado Talvez eu justifique na Espanha Mais pra frente um pouco Provavelmente eu vou justificar na Espanha Ainda mais que ela está virada um comunista Antes até que A União Soviética vire amiguinha dela É isso Vamos lá Deixa esses caras se posicionarem E nós vamos declarar a guerra Ok galera Nossos exércitos aqui estão posicionados Né Vamos declarar essa guerra aqui Eu zerei meu Manpower sem querer Porque Eu tinha colocado Pra que as vezes Essas infantarias aqui fossem treinadas Na verdade o que está sendo treinado É você né Que ainda está usando meus equipamentos de Infantaria Uau Não 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 Isso aqui está tudo errado Meu Deus do céu Isso aqui está muito errado A gente vai treinar esses 20 widgets Aqui Vocês podem treinar Será que eu consigo treinar isso tudo? Não 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 Treinar 90 Ok Manpower zerado de novo E eu vou Declarar a guerra Na Hungria E ver quanto tempo que ela vai durar Vamos ver Declarar a guerra Ok Ativar isso aqui O outro cara que está aqui na porta É você né E se não me engano você Preciso completar essas unidades Na verdade eu vou até fazer isso Você tem 17 Com 18 da 25 Ok Não Não vou fazer não Não vou fazer não Deixa assim mesmo Depois eu completo os dois Vamos ver quanto tempo que a Hungria vai durar galera Blitz Sendo passado É isso É até bonito o negócio Holy Ok Mano Pega aqui Vocês não vão conseguir Sério Estou gastando todo o meu Menpower Naquela brincadeira Com as unidades Nem estão conseguindo Se Recuperar Pacto Não Não quero pacto com nenhum Sovete Vamos pegar isso aqui Ah Uma das coisas importantíssimas Que eu estava esquecendo Galera Eu quero pegar Esse Essa fábrica aqui Para design de tanques Porque ela vai me dar blindagem E ataque pesado Acho que é bem interessante Para a gente E aqui também Eu poderia colocar Velocidade de pesquisa De artilha Velocidade de pesquisa De motorização Não Isso aqui Seria bem interessante É isso Mano Hungria Está segurando muito tempo Não precisa ter caído Justificativa lá Acabou já Uau Eu não tenho tanto exército Quanto eu gostaria aqui Eu confesso Quanto é para justificar Nesse cara Só para eu ter uma ideia 160 dias Eu gostaria de ter mais exércitos aqui Talvez eu traga mais exércitos Para cá Na verdade eu tenho Algum exército parado aqui Está vendo Inclusive meu exército De ataque maciço Está aqui Eu deveria de repente Trazer ele para cá Vamos fazer isso Vou trazer ele para cá É um exército Bem forte E o outro cara Que está aqui Quem mais é Está parado Vocês Vocês aqui Estão parados Aqui também Perfeito Vocês vão para cá E façam uma linha Aqui assim E ataque mais ou menos Nessa direção Perfeito Quanto tempo Para declarar minha guerra Em 2 de abril De 40 Não muito tempo Não sei se vai dar tempo Desses caras chegarem lá Não O importante é que Esses caras aqui caem Tem mais gente parada aqui Não acho E vocês Vocês são desse general aqui É Vocês deveriam estar se movendo Ah Vocês estão movendo Ok Agora sim Agora faz sentido Perfeito Um cara da Malásia Tentando ser me entregue Para mim Eu não vou pegar Ok Ou seja foi Mais equipamento para mim Perfeito Tomar estados Não preciso libertar ninguém É isso Tchau Maravilhoso Mais equipamento Mais fábricas Vamos aumentar nossa produção E é isso Galera Eu já consegui infiltrar Aqui na União Soviética Eu não tinha visto Já concluí Foi finalizado Os caras conseguiram Fazer o que eles tinham que fazer Agora eles estão aqui Inclusive eu quero até ver Pressão diplomática Pressão diplomática diária Não Isso aqui não Controle do comércio Seria interessante Conhecer opinião No país alvo Não Erradicar a resistência Que é interessante Vamos tentar erradicar A resistência Onde está mais resistente Aqui Talvez Nessa região mesmo Tentar erradicar a resistência Aqui E você também Vamos tentar erradicar a resistência Por aqui Ok Vamos ver se isso aqui Vai trabalhar Corretamente Acho que está caindo Acho que está caindo Preciso do meu manpower Estou tentando levar Meus exércitos para cá Assim que eles chegarem Nós vamos declarar Essa guerra aqui Na verdade eu tenho que Tenho que ficar de olho Nesse tempo aqui 2 de abril Ok Ok galera Meu exército está posicionado Estou sofrendo um pouquinho De atrito aqui Que é uma porcaria Mas ok Daqui a pouco A gente vai se livrar Disso aqui Vou declarar minha guerra Contra a China Não acho que eles Vão chamar esses caras De fato não chamaram Eu já imaginava isso Então Agora nós vamos justificar Contra esse cara E em 30 dias Nós vamos estar pronto Para simplesmente avançar Em cima desses caras Galera Por algum motivo Eles chamaram Eles chamaram Guanchi para a guerra Ok Então Vamos avançar Em cima desses caras Com o meu Exército mais forte Já que eles querem Por que não Vamos avançar Aqui E vamos deixar As coisas acontecendo E chamou O Shibaish Samar Que está aqui em cima Falta Yunnan Chame Yunnan aí What? Chamou a China Comunista Perfeito Quem mais Você vai chamar? Não vai chamar Yunnan não é? Yunnan não rola É isso Deixa as coisas Irem acontecendo aqui E eu vou Fazendo update Vocês Ok Chamou Yunnan Agora eu chamo Yunnan Você Vamos ativar Você Vamos ativar Faltou alguém? Faltou você Vamos ativar também É isso Deixar as coisas acontecerem Aqui Já volto com vocês Galera Aparentemente A Crypto Animal Crypto Is Broken Desk Acho que eu Simplesmente Terminei de pegar Isso aqui E terminei de quebrar A criptografia da União Soviética Significa que agora Significa que agora Meus agentes Significa que agora Eu vou poder ativar Isso Porque quando eu for atacar E ter bônus maravilhosos Contra o União Soviético Basicamente isso Enquanto isso O que eu vou fazer É Continuar Diminuindo A resistência Desses caras Vamos ver Vamos diminuir aqui Em Londres Acho que vale a pena E esse cara aqui Que não está fazendo nada Só está contra a inteligência Aqui Eu vou continuar espalhando Minha rede de inteligência Na União Soviética Acho que vale a pena Enquanto isso A gente está avançando Aqui na China E vai ser bonito Isso aqui Galera Acabei de pegar Meus Panzers Aqui Então eu vou Ir para o próximo nível De Panzer Enquanto isso Nós já vamos mandar Construir O máximo possível Desses tanques aqui Esses tanques aqui Eu quero dar Alta Prioridade Para eles Quero guardar Vários deles aqui O máximo possível De equipamento De fábricas Para esses Panzers É o que eu quero fazer Inclusive Eu vou Tirar Alguns Panzers Dos meus tanques leves Aqui Porque A ideia é não Não usar Mais tanques leves Eu tenho 1.8k Ali Na verdade Eu vou até Diminuir Ainda mais Mais duas fábricas Aqui Deixando Somente três fábricas Ali E é isso Estou sofrendo Bastante com atrito Aqui Essa região Aqui é complicada Por conta disso Mas Eventualmente Nós vamos avançar Galera Eu vou ser obrigado Aqui a colocar A criar Uma unidade Aqui Com hospital Colocar 21 ídios Com hospital E somente hospital Por enquanto Não vou colocar mais Poderia colocar Artilharia Nesse cara Mas Poderia colocar Artilharia Nesse cara Mas vamos só Com hospital Vamos colocar Artilharia Artilharia de suporte Faz muita diferença Eu tenho bastante Guardado Então Então Um hospital E artilharia Pronto 21 ídios Hospital E artilharia Perfeito Vamos colocar eles aqui Vamos criar eles ali Embaixo Tá vendo E eu vou transformar Algumas desses caras Nessas unidades Em particular Com esse cara aqui Por exemplo Deixa eu parar O ataque dele Imediatamente E com exceção Dos motorizados Vou deixar eles terem Motorizados Ainda É Não Cavalei assim Por favor Não tá faltando um tanque Acho que eu devo ter perdido Nessas unidades Os motorizados Eu vou colocar 21 ídios Com hospital E artilharia Eu não tenho Mão de obra Que é uma porcaria Uau Vou gastar 56k de mão de obra Uau Muito equipamento De infantaria Eu tenho Muito equipamento De suporte Eu tenho Motorizados É uma porcaria Porque eu não tenho Artilharia guinchada Eu também tenho Então é isso Vamos mudar esses caras Eu não tenho Motorizados É estranho Não ter motorizados Sabe o que eu vou fazer? Na verdade Eu acho que eu sei O porquê Deixa eu fazer uma coisa Aqui Esses territórios Ocupados Na verdade não Eu tenho que editar Essa divisão aqui Vou tirar esse cara Eu vou colocar O carro blindado No lugar E vou salvar Acho que isso aqui É melhor Por enquanto é isso Acho que isso não vai Resolver meu problema De motorizados Vou colocar mais Algumas unidades Aqui sendo feitas Quanto de suporte Eu tenho Quanto de equipamento De suporte eu tenho Não suficiente ainda O que eu vou fazer Aqui vai ser Tirar mais Algumas dessas fábricas Aqui É isso E é isso Ok Vamos focar Em colocar hospitais Nesses caras Pra Pra gente não sofrer Muito com atrito E tudo mais Basicamente é isso Acho que o ativo Terminou Eu tô em guerra Então Galera Eu não queria fazer Mas eu vou fazer Eu vou subir Pra serviço militar É obrigatório Aqui Tô muito sem manpower Isso tá complicando A minha subida Então vamos fazer isso Até porque eu tenho Bastante atrito aqui Antes de chegar Na parte que eu quero Da China Vamos fazer isso Galera A guerra da Espanha Acabou E de fato Quem ganhou Foi E de fato Quem ganhou Foi a Espanha Comunista Que é uma porcaria E automaticamente Já tá na mesma facção Como interno Ok Quando eu atacar A União Soviética Então provavelmente Eu vou ter que dar um jeito Na Espanha É isso Galera A guerra contra a China Aqui vai indo Muito bem Obrigado Mas Ups Eu esqueci desse lado Aqui Eu esqueci que eu fazia A borda Com esse cara Aqui Pra mim que tava Tudo bloqueado Mas não Eu tinha Uma Duas províncias Aqui que esse cara Tinha acesso a mim Então Ups Mas não tem problema Porque isso aqui Não é zona core Isso aqui não tá gerando Nada de worst core Pra esses caras Eu não tô nem Com um pouco de vontade De me Integrar Entregar Meu Deus Quase que eu não consigo conversar E é isso Vamos continuar aqui A gente vai derrubar esses caras Oh não Meu agente foi capturado Eu preciso fazer uma Operação Pra resgatar ele Galera Ainda bem que isso aconteceu Porque ainda aí Dá pra gente Testar as operações Então vamos fazer uma operação Pra resgatar Meu cara Cadê Roubar projetos militares Isso aqui seria interessante Mas nope Nope Ainda não Vários dias Vários dias Eu quero Pegar meu cara de volta Eu quero Desenção civil Resgatar A gente Capturado Perfeito Vamos capturar isso aqui Vamos pegar um cara Se não me engano Foi logo soldado É porque Ele é o cara bom Pra recuperar de volta Não é Captura Risco Não Linguista Não Linguista Não Linguista Infiltrador Centro de infiltração Rede de infiltração Olha o God Não é nenhum desse Vamos pegar esse cara aqui Vamos Vamos preparar Em 61 dias De repente a gente Recuperar nosso agente Galera É isso Galera Nossos tanques 3 Já estão prontos Confesso que eu estou Meio Espantado Em 400 dias Nós poderíamos ter Tanque nível 4 De 43 Em 41 Achou Será que vale a pena Acho que talvez não Talvez as estilhares Até valam Mais a pena Em 238 Nós teríamos Panzer É isso aqui Vale a pena Isso aqui É muito legal Deixar nossos caras Muito fortes Vamos trocar os Panzers Na verdade Vamos fazer uma evolução Desse Panzer 4 Aqui Eu quero esse Panzer 4 Com um pouco mais De blindagem 5 pontos de blindagem Pode ser Confiabilidade dele Caiu bastante Então vamos Retornar a confiabilidade Um pouco mais de arma Aqui Motor Um pouco mais de arma Confiabilidade Não está das melhores Uma coisa assim Talvez Ok O importante Que é ter blindagem A perfuração dele Subiu um pouquinho Mas principalmente A blindagem dele Foi Subiu para 104 Subiu 20 pontos Vamos salvar esse cara Aqui Vai ser o Super Panzer A Thiago Perfeito Então a gente vai fazer O Panzer A Thiago Aqui Está correto Tem que medir 2 Espero que esteja correto Galera Eu realmente espero Eu acho que está correto Vamos fabricar deles aqui Minha produção vai cair um pouco Mas Who cares Ok galera Aparentemente os japoneses Conseguiram derrubar Nanjing E eu Pesquisei meu Bombardeiro tático nível 2 Bombardeiro estratégico Maybe Bombardeiro estratégico É bom para soltar bombas Bombas né Mas não acho que seja exatamente necessário Eu vou com mais pilotos A Pilotos A É muito forte Isso aqui dá Ciências de superioridade aérea Isso aqui também é extremamente interessante Vamos pôr isso aqui primeiro Esses caras aqui Eu vou mandar eles para cá Vocês podem marchar para cá também Vou fazer uma linha meio direta assim E é isso Deixa eu ver se esse cara não vai captular 15% 5% ou menos você captula Perfeito Daqui a pouco esse cara vai captular Olha onde esse cara chegou Uau Inesperado Até que ele andou rápido até Eu poderia Poderia pegar esse exército aqui Metade dele E bloquear aqui Bloquear esses caras aqui Só para parar o avanço deles Ok É isso Vamos continuar aqui Ok galera A China vai captular agora Tá Ela já vai captular Mas antes dela captular Eu quero aproveitar que eu estou em guerra com ela E Pera Estou justificando mais alguém Deu muito tempo Ah Você tem 30% a mais Isso explica Se eu fosse justificar aqui por exemplo Seria 25 Porque ele não tem uns 30% a mais Ok Então isso faz sentido Vamos justificar aqui Tá Em 30 dias eu vou poder atacar esse cara Eu vou gastar 6 pontos Vamos aproveitar isso aí Ah E eu poderia justificar nesses caras também Por exemplo Suíça Você deve ter algumas fábricas Uau Você tem ótimas fábricas aqui Para falar a verdade Eu também que gosto dessas fábricas É isso Vamos tentar conquistar você Em 85 dias Acho que vale a pena Acho que vale a pena Suíça 80% a mais 80% Vamos vir para cá E é isso Ok Vou aproveitar isso Vamos esperar a China cair Vamos lá na China Na verdade Vocês Tem que forcem vindo para cá Ok A China caiu E agora eu vou ter que dividir essas coisas aqui com o Japão Vou ver o que dá para fazer aqui galera Um segundo Ok pessoal Primeiro passo aqui Tá Ah deixa eu tirar esse tomara aqui também Pronto Primeiro passo aqui foi fazer Shadow Puppet em todo mundo Ok Vamos terminar o turno O Japão ainda conseguiu pegar aquilo ali E agora Eu vou Pegar O que eu puder da China Na verdade eu quero bloquear esses caras Tentar bloquear eles Ah vamos Vamos pegar isso aqui vai Para tentar bloquear Não vai bloquear Só isso aqui não vai bloquear Não vai fazer diferença Vamos passar Ok Vamos ver se ele vai pegar mais alguma coisa Passar mais um pouco Ah ele está pegando ali embaixo Ok Ah vou pegar esses territórios aqui galera Tentar bloquear o Japão Tá Beleza galera Eu bloqueei o Japão aqui Ele pegou só essa ilha aqui Tá vendo E ele meio que já desistiu Né Ele não quer mais pegar mais nada Então Ah Eu simplesmente vou passar um monte de vezes aqui Para conseguir pegar todos os territórios De uma vez por todas Vamos tentar pegar tudo aqui Ver se só essas vezes que eu passei Vai ser o suficiente Perfeito 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 Faltou aqui Ok Pegar esses lugares aqui Mais lugares aqui Perfeito Faltou alguma coisa? Acho que não né Acho que não faltou nada Ok Legal Então eu fiz um monte de vassalos aqui De puppets Né Terminou com sucesso Eu fiz um monte de puppets aqui Peguei um monte de território Mas o principal aqui É que nós vamos soltar a China comunista Né galera Provavelmente eu vou liberar o território Desses caras também Tá Eu não pretendo ficar com o território Principalmente aqui de 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 Xinjiang Esse território aqui de Xinjiang Definitivamente eu não quero ficar com ele Porque eu não quero ter mais uma zona Em aberto com a União Soviética Eu vou liberar também A China comunista aqui Tá E basicamente vai ser isso A China comunista eu vou liberar ela Pra fazer Manpower Infinito Antes de atacar as Uniões Soviéticas Vocês vão ver como que isso funciona Galera Meu nome é Waka Mais um prazer ter vocês comigo Até o próximo episódio No próximo episódio nós vamos fazer Milagres aqui Tá Primeiro eu vou declarar a guerra ao Iraque Daí então a Suíça E depois nós vamos declarar a guerra A Espanha E a União Soviética They're gonna be grand Vai ser espetacular Vamos derrubar esses caras aí Até mais galera Tchau tchau